A cigarrinha do milho, aqui para o sul do Brasil, podemos dizer que ela é nova, sabe, mas há vários anos já se tem relato dela atacando ou ocasionando prejuízo em outras regiões do país. A cigarrinha não é um manejo que a gente vai conseguir fazer o controle ou tentar realmente eliminar ela da área. Então, a rotação de cultura, a eliminação de plantas tigueras em áreas onde a gente não está cultivando o milho naquela época, ou num pousio, ou entre safra, cuidar da época de plantio de uma safra. Na mesma safra, em relação a períodos de semeaduras diferentes. E a questão de controle, o controle químico aí vem para dar um suporte para a gente estar realmente tendo efetividade no controle dessa praga, que realmente, nas últimas duas safras, ela está ocasionando grandes percas na região aqui do sul do Brasil. E a gente não sabe como que isso vai vir para frente. Então, a gente sempre tem que estar mantendo, assim, a gente nessa área limpa de pragas. Então, vindo lá com manejo de rotação de culturas, com eliminação de plantas guaxas em áreas que estão de pousio. E aí entra a questão do manejo químico e biológico, né? Rotacionando ativos de princípio ativo, como neonicotinoides com piretroide, utilização de acefato e outras moléculas aí também que têm ajudado muito nesse manejo. E a questão é nunca aplicar só um produto, né? É sempre estar mudando o princípio ativo, né? Fazer aí, no mínimo, três a quatro aplicações no ciclo, aí com intervalo de sete a dez dias. Falar de biológicos é falar de inovação. Responsável por um dos maiores crescimentos dentro do setor agro, o setor de biológicos é responsável por trazer tecnologias inovadoras para o homem do campo, para que realmente venha para fazer a diferença. Mas o que é um biológico? O que é um produto biológico? Basicamente, ele é produzido a partir de seleção de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, que têm uma capacidade de fazer manejo de nutrientes, controle de pragas, doenças, a qual tem difícil manejo quando se tratando apenas de ferramentas convencionais de manejo. Uma das grandes tecnologias que o Grupo Simbiose Agro desenvolveu para o agricultor, pensando no manejo de pragas e difícil controle, foi o nosso bioinseticida FlyControl. Como que funcionam os bioinseticidas e biofungicidas? Qual que é o contexto de funcionamento dessas tecnologias? Nós selecionamos micro-organismos que têm a capacidade de controlar insetos. Eles fazem a contaminação do inseto e conseguem, a partir do seu processo de reprodução, conseguir entregar maior residual pós-aplicação. E é isso que o manejo biológico quer entregar. É um micro-organismo que vai fazer o controle desse inseto, de difícil inseto ou doença de difícil manejo, a qual as ferramentas tradicionais do mercado não conseguem fazer o manejo. Então, a gente, fazendo a associação dos químicos mais os biológicos, a gente consegue, a partir da contaminação desse inseto, fazer o controle dele e entregar residual. Diante disso, o mercado cresce em proporções estratosféricas em nível nacional.